Mostra todos os instrumentos e funcional, viu? Sempre na horizontal, não faz assim, ó. Pô, é muito fora do centro. Brincadeira, velho. Pô, é fora do centro, velho. ..e o que você está fazendo? Vão para fora do centro, velho. Vão para fora do centro! Eu sou que Deus te abra! Então o que você está fazendo? Vão para fora do centro. Vão para fora do centro. Vão para fora do centro, velho. Vamos lá. 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 É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. É um cubo de araras que eu uso aquilo aqui dentro. Galera, o clube de araras, peça de contabilização aí, de Natal aí, pessoal todo o ano, máquina O clube de araras, peça de contabilização. 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 O clube de araras. Aê, Fran. O clube de araras, peça de contabilização. O clube de araras, peça de contabilização. O no Facebook, o clube de araras, peça de contabilização. O clube de araras, peça de contabilização. Aô, friação e se aproximação. É bom que depois dessa chuva limpa, né? É bom que depois dessa chuva limpa, né? É bom que depois dessa chuva limpa, né? Aí eu olhei aqui assim, nossa, ela vem assim, viu? Ela vem daqui, viu? É, eu fiquei com medo daquele ventão aí, viu? É, eu fiquei com medo daquele ventão aí, viu? Tá vendo? Ele quebrou meu avião, né? Tá lá, pô! Eu tô no cima da meia, saindo bola com o moleque Ele recebeu o tempo, eu sei, eu sei, eu sei! Pau meu avião! É, ele é bem, ele já veio bem, tá ali, ó Não, eu acho que depois... É, caga só, né? É, caga só, né? É, caga só, né? Eu tenho uma rua, eu tenho que ir lá, tem coisa, eu tenho que ir lá, tem coisa, eu tenho que ir lá, tem coisa, eu tenho que ir lá, tem coisa... É, caga só... Obrigado por assistir.